Oi, eu sou o Prusci. E aí pessoal, beleza? Vamos aqui no Hot Dogs Legend pegar o troféu Um Teto Sobre a Cabeça. Para a gente pegar esse troféu, a gente precisa fazer a missão Tratamento Real. Ela só é liberada conversando com os agentes dentro da sede do DedSec. Deixa pra você pegar esse troféu ao final do jogo, porque você precisa conversar com os agentes e cada vez que você conversa com eles, vai liberar uma missão diferente aí. A missão a gente precisa achar mansões abandonadas. Vou deixar a localização pra vocês aí de todas que precisa pra liberar o troféu, beleza? É só achar as mansões e completar a missão que o troféu já é liberado, tá bom? Então é isso aí, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal, tá bom? Qualquer dúvida, comenta aí no vídeo. Até o próximo, valeu! Alvos enquadrados Pronto Vasculha a área! Alguém hackeou o veículo! É sério? Temos outro protesto acontecendo diante daquele prédio. Acho que vale a pena conferir, se tivermos tempo. Tentar descobrir alguma coisa sobre o Toussaint. Alvos enquadrados Pronto! Também estou enviando a foto para o nosso canal para que o próximo Toussaint... Tem outro local cheio de protestantes. Vale a pena olhar. Pode ser outra propriedade do Toussaint. Alvos enquadrados Alvos enquadrados É entre todas as empresas fantasmas donas das propriedades que fotografamos. Vamos ouvir, Bagley. Samuel Toussaint é sócio majoritário de todas elas. Então é isso. Pegamos ele. E aí, DadSec, beleza? Cuidamos do Toussaint. Cuidamos do Toussaint. Umарicama Nunca Tchau E aí, Gu Machado